No Vale do Aço, o DENIT realiza as obras de recapiamento da BR-458 sobre a ponte metálica entre as cidades de Santana do Paraíso e Caratinga. O trânsito ficou lento e funcionou no sistema pareciga nesse trecho da BR-458 na região do Vale do Aço. O motivo foram as obras de recapiamento do asfalto na ponte metálica sobre o Rio Doce entre os municípios de Santana do Paraíso e Caratinga. A primeira parte das obras começou no fim de semana e foi coordenada pelo DENIT. Seu Sérgio é caminhoneiro há mais de 30 anos e sempre passa por esse trecho. Ele conta que teve o veículo danificado várias vezes por causa dos buracos na pista. A parte de suspensão do veículo deteriora demais, entendeu? Muito, acaba muito, entendeu? Parte de suspensão do veículo. Nossa reportagem mostrou no fim do mês passado a situação precária da ponte. Em mais de 500 metros de comprimento, buracos e ondulações colocavam em risco quem passava por ela. No último sábado, as máquinas fizeram a fresagem do asfalto que é a retirada da camada superior dos trechos críticos do pavimento. As obras de pavimentação aqui na BR-458, na ponte metálica sobre o Rio Doce, entre os municípios de Santana do Paraíso e Caratinga, foram realizadas no fim de semana. E segundo o DENIT, outras melhorias serão realizadas ao longo da rodovia. É muito boa, né? Porque ali estava um caos ali, né? Achando bom, né? O que está causando muito aí é... o trânsito está ficando muito ruim, né? Gastei uma hora e meia para atravessar essa ponte aí. Em nota, o DENIT informou que no próximo sábado, dia 15, um novo pavimento será aplicado na ponte, concluindo o serviço. Segundo o órgão, haverá a necessidade de interferências nos fluxos de veículos durante todo o dia. Esta semana, o tráfego segue normal na altura da ponte metálica na BR-458.